Pegar um arquivo, extremamente importante, encriptar esse arquivo utilizando chaves assimétricas, poder enviar esse arquivo para alguma outra pessoa e somente essa pessoa poder decriptar o nosso arquivo é somente uma das coisas que você pode fazer com o GPG. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a parte teórica, tanto de chaves simétricas, assimétricas e a parte prática e você vai entender de fato para que serve o GPG. Novamente, como eu falei, esse vídeo está separado em três partes, na verdade, onde eu falo de chaves assimétricas e simétricas, que é a parte mais teórica, então se você já sabe sobre isso, você pode pular lá para o final onde eu mostro como você pode encriptar uma chave, encriptar um arquivo, na verdade, utilizando chaves do GPG. Lembrando, galera, que o GPG tem muito mais coisa que dá para fazer. A ideia desse vídeo é mostrar uma das coisas que dá para fazer, que é a encriptação de arquivos, de uma forma muito simples. A ideia aqui é facilitar esse lab, facilitar o entendimento para a galera. E se você gosta desse tipo de vídeo sobre segurança da informação utilizando ambientes Linux, comenta aí para eu saber e comenta alguma outra sugestão de vídeo que a gente pode atrelar a essa série de vídeos, que eu acho muito bacana essa parte de segurança. Seja segurança defensiva, seja segurança ofensiva, por mais que eu tenha que estudar, mas por fim, eu estudo, aprendo e consigo ensinar a vocês, que é uma coisa muito legal e nada paga isso. E não esqueça de me seguir no Instagram, MateusLinuxUnderline, onde lá eu estou compartilhando a minha rotina diária, eu mostro as coisas que eu estou estudando aqui e estou pegando várias sugestões de vídeos e ideias de vídeos por lá também. Tá bom? Então é isso aí, sem enrolação, vamos para a parte prática agora. Muito bem, galera. Então, assim, para você entender como é que funciona o GPG, você precisa entender, pelo menos o básico, de como está funcionando essa parte mais teórica de chaves. Então, a gente sempre começa isso falando de chaves simétricas, que é uma coisa que não é tão usada. Ela geralmente pode ser usada com um outro tipo junto, mas não só ela, tá? Porque ela não é mais considerada segura. Por que isso? Vamos para o mesmo exemplo aqui, onde eu tenho o Joãozinho do lado esquerdo e a Mariazinha do lado direito. Então, isso aqui é uma chave e isso aqui é outra chave. Quando o Joãozinho quer mandar um arquivo encriptado, para a Mariazinha com chaves simétricas, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqui o arquivo, que é um .doc, e vai encriptar utilizando uma chave. Aí pode ser a chave dele ou pode ser a chave da Maria. Mas o ponto é, se ele encriptou, por exemplo, com a chave da Maria, então isso aqui é essa chave aqui, o que vai acontecer? A única chave que pode decriptar esse arquivo é a mesma chave. Então, você usa a mesma chave para encriptar e a mesma chave para decriptar. Então, se você encriptou com a chave da Maria, você vai decriptar com a chave da Maria. A mesma chave. Então, perceba que você tem um ponto de falha aqui. Por quê? Se você encontra a chave, você consegue tanto encriptar se passando pela pessoa quanto decriptar arquivos que venham daquela pessoa. E você tem um ponto de falha só. O ponto aqui é, você tem uma chave só que você vai usar para encriptar e decriptar. Isso é uma chave simétrica. Bom, espero que dê para olhar aí, tá, galera? Mas é bem simples. Chaves assimétricas utilizam um par de chaves. Um par de chaves é literalmente um par complementar. Então, a chave privada consegue decriptar a pública e a pública consegue decriptar a privada. Basicamente isso. Elas são complementares. Então, a única chave que pode decriptar aquela chave é a outra chave do par. Ponto. Então, o João, ele vai ter um par de chaves que está aqui, ó. O par 1. E a Maria vai ter o par 2. Isso aqui são chaves assimétricas. Geralmente, cada um desses usuários, ele vai ter uma lista de chaves que ele confia, que é isso aqui. Isso aqui são as chaves que o João confia e aqui as chaves que a Maria confia. Então, por exemplo, quando o João quer mandar um arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o arquivo, tá? Esse arquivo vai ser enviado para cá. Ele vai pegar aqui o arquivo dele. Pode ser um .doc. E a chave que ele vai utilizar para encriptar é a chave da Maria. Só que, se eu tenho duas chaves, qual chave que eu vou estar utilizando nesse caso? Aqui entra o quesito de chave pública e chave privada, tá? A chave pública é a chave que pode ser compartilhada com outras pessoas. Então, essas duas chaves aqui elas podem ser compartilhadas com outras pessoas. Então, a chave do Joãozinho vai estar aqui na lista de chaves confiáveis da Maria e a chave pública da Maria vai estar aqui na lista de chaves em que ele confia do lado do João, certo? E você vai ter também a chave privada. Só que a chave privada, ela fica sempre no equipamento, naquele sistema para aquela pessoa específica, tá? Ela nunca deve sair dali, ela nunca deve ser compartilhada com ninguém. Se encontra a chave privada, aí deu beleo. Então, o que a gente faz nesse caso? Quando eu mando aqui um documento para a Maria, ó, eu pego o documento e pego a chave pública da Maria. Essa chave tá onde? Ela tá aqui, ó. Tá aqui a chave dela. Eu pego essa chave aqui e encripto o documento com a chave pública. Se eu encriptei com a chave pública, qual que é a única chave que pode decriptar esse arquivo? É a chave privada da Maria. Então, por mais que alguém intercepte esse arquivo e consiga qualquer informação, ele não vai conseguir decriptar. Por que ele não vai conseguir decriptar? Porque ele não tem a chave privada da Maria. É por isso que isso é tão seguro. Porque a chave privada, ela vai estar segura da Maria, pelo menos é o que se espera, e ela que vai conseguir decriptar isso. Então, quando esse arquivo chegar, ela vai pegar essa chave aqui e vai decriptar o arquivo. O mesmo se aplica se a Maria quiser enviar um arquivo pro João. Ela vai pegar o arquivo, vai encriptar aquilo com a chave pública do João, e aí só o João vai poder decriptar com a chave privada dele. Nas chaves assimétricas, não tem muito essa coisa aí de trusted, que eu tenho as chaves confiáveis e tal. Geralmente é enviado até na própria conexão, ele fala, ó, essa aqui é a chave pra decriptar, é assim, assim, assim. Então, qualquer pessoa que interceptar, conseguiria teoricamente decriptar. Então, esqueça um pouco as chaves assimétricas, aquilo era só pra demonstrar que você usa uma chave só. E as chaves assimétricas é sim o que a gente vai utilizar, que usa esse conceito aqui. Sempre você vai gerar uma chave pública e uma chave privada. Chave privada sempre no seu equipamento, chave pública pode ser compartilhada com outras pessoas, tá? Agora a gente vai ver a aplicação desse conceito utilizando o GPG. Então, no próximo vídeo ali, a gente já vai ver isso na prática. Beleza então, galera? Olha só. Eu tô usando aqui dois equipamentos, duas máquinas virtuais do Vagrant, o computador 2 e o computador 1. Vamos fingir aqui que a Maria tá do lado esquerdo e o João tá do lado direito, certo? Ambos estão utilizando o usuário Vagrant, que é o usuário do sistema, mas isso não importa muito pra nós, tá? O que eu vou fazer nesse caso? Eu poderia gerar um par de chaves pra ambos os equipamentos, mas nesse caso eu vou gerar pra um só. Por quê? Pensa comigo, se eu tenho um par de chaves da Maria, que é o lado esquerdo, e eu pegar a minha chave pública da Maria e enviar pro João, que tá no outro equipamento, o João tem a minha chave pública. Se ele pegar um arquivo e encriptar com a minha chave pública e enviar esse arquivo, eu já consigo decriptar, então a gente já consegue testar o GPG. Como eu quero facilitar esse lab, então a gente vai fazer somente dessa forma. Fechou? Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir uma nova conexão SSH pro equipamento da esquerda, que é o equipamento da Maria. Então são duas conexões SSH pra esse equipamento e você já vai entender o porquê disso. O computador da direita a gente vai deixar ele quietinho por enquanto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é gerar um par de chaves da Maria. Então como que eu faço isso? Eu utilizo o GPG, que é a linha de comando, menos menos gen key. Ele vai perguntar pra mim qual o algoritmo que eu quero utilizar. Geralmente se utiliza o default, que é o RSA, então opção 1. O tamanho 2048 é um tamanho recomendado. Se você quiser utilizar 4096, não tem problema. Só que quanto maior o tamanho, mais processamento o seu equipamento vai ter que fazer pra encriptar, pra decriptar, pra gerar a chave e tudo mais. tudo consome mais. Quanto maior a chave. 2048 já é um tamanho OK. Então vou dar um Enter. Não vou colocar pra ele expirar. O ideal seria colocar pra ele expirar, se você vai usar isso em produção. Tá correto? Y. Agora eu vou preencher algumas informações do meu usuário específico. Então vou colocar aqui Maria. Vou colocar aqui só Maria. Maria. Maria.gm.com E aqui vai ser a Maria do Karma. E vou dar um OK. Beleza? Vou colocar aqui uma senha que é uma senha que vai usar pra encriptar o meu par de chaves, tá? Então vou colocar aqui, vou repetir a senha pra deixar tudo mais seguro. Agora, entra uma parte que a galera se perde, que é o GPG, ele tá tentando gerar entropia suficiente, que são dados randômicos pra ele conseguir gerar essa chave. Então é um autoprocessamento. Por isso, nessa mensagem, se você ler ali na tela, ele pede pra você digitar aqui no teclado coisas aleatórias, ficar clicando e tudo mais. Tem uma forma muito mais fácil da gente fazer isso de gerar dados aleatórios, que é utilizando o comando dd, escrevendo no barra dev barra null, que é um dispositivo nulo, ele é um buraco negro. Você pode mandar qualquer lixo pra lá que ele simplesmente vai destruir. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um dd no outro terminal, if, vou pegar aqui na minha própria partição, no meu próprio disco, e eu vou jogar esses dados pro barra dev barra null. Isso aqui não vai apagar a partição nem nada disso, ele simplesmente tá pegando alguns dados ali, replicando esses dados para o barra dev barra null, mas os dados continuam ali. Então vou dar um enter e em questão de alguns segundos aqui, ele já vai finalizar porque ele já vai ter gerado entropia suficiente pra processar e gerar esse par de chaves. Geralmente, se você não fizer isso, ele vai ficar muito tempo, vai ficar assim mais de minutos, talvez ele nem finalize, porque eu deixei isso rodando uns 5, 8 minutos e eu vi, cara, não vai terminar nunca. E aí eu fui pesquisar uma forma de fazer isso de uma forma mais fácil que é utilizando o comando dd. Então eu vou fechar isso aqui, ele já terminou, vou fechar o terminal e tá aí, gerou a minha chave. Como é que eu posso validar se ele gerou tudo certinho? Eu posso dar um gpg-k minúsculo que vai mostrar as chaves públicas que eu tenho, então se eu importar alguma chave de um usuário eu vou conseguir ver aqui, essa aqui é, digamos, a minha lista de confiáveis. Como é minha própria chave, eu já confio nela e tá tudo certo, tá? Se eu quiser ver as chaves secretas, é o menos K maiúsculo. Geralmente, aqui vai ter só a do seu usuário, tá? Olha só, agora eu já tenho a minha chave, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso exportar a minha chave pública e importar no equipamento da direita, que é a mesma coisa que a gente viu antes, seguindo a mesma lógica, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um gpg-menús-export, que é pra você exportar, vou dar um menos-menús-armor, que vai colocar isso em um arquivo de texto, geralmente o gpg ele exporta em formato binário, mas eu quero trabalhar com o texto aqui, que é ASCII, e coloco aqui qual que vai ser a chave. Então a chave aqui vai ser maria.pub, tá? Vou dar um cat no maria.pub aqui, tá aqui a nossa chave. O que eu vou fazer nesse caso? Eu poderia transferir pra esse equipamento que conhece esse H ou qualquer outra coisa. Nesse caso, eu vou simplesmente copiar, tá? Ctrl-Shift-C e eu vou criar esse arquivo aqui desse outro lado. Então, o VIN e vou colocar aqui o nano, né? Vou colocar aqui o nano porque eu não tenho o VIN instalado e vou colocar aqui maria.pub. Ah, não tenho nem o nano? Putz, vou colocar o VIN aí, então. E aqui eu vou dar um I pra começar a inserir, Ctrl-Shift-V pra colar. Beleza? Esc e dois pontos WQ. Tô com a chave da Maria aqui já. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente importar essa chave agora. E pra importar, o processo ele é muito simples, tá? Olha só, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui que a gente não tem chaves, tá? E não tem chaves públicas nem chaves privadas. Nada importado, nada erol no sistema, tudo zerado. Eu vou dar um GPG menos menos import na chave aqui que é a maria.pub, tá? Se eu der um GPG menos K agora, ele mostra a chave. Se eu der um menos K maiúsculo, eu não tenho chave privada ainda. Então, só tem a chave da maria importada. Então, o que eu preciso fazer agora é criar um arquivo pra gente testar, né? e eu vou encriptar esse arquivo. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dar um cat no barra tc barra peswd e vou jogar pra dentro aqui do arquivo que vai ser file arquivo para Maria. Se eu der um cat no arquivo para Maria, eu tenho aqui e é esse arquivo que eu quero mandar pra alguém. Vamos fingir que isso aqui são dados confidenciais e pode ser bem útil pra alguém esse dado aqui. E eu vou encriptar esse cara utilizando a chave pública da Maria, mas fazendo com o João que tá no lado direito. Fechou? Então, pra encriptar eu preciso utilizar o parâmetro de encrypt, eu preciso botar o armor pra ele criar um arquivo encriptado, mas é um arquivo de texto, tá? E eu preciso definir qual chave que eu quero utilizar. Imagina que eu tenho milhares de chaves, milhares de usuários amigos que eu tenho confiáveis aqui. Eu preciso do ID. Qual que é o ID que eu vou utilizar aqui? O ID pode ser o e-mail, pode ser o nome do usuário também. Nesse caso, eu vou utilizar o e-mail que geralmente é o mais certeiro, né? Então, seria o quê? gpg-e de encrypt, pode ser o menos-encrypt se não me engano também. Vou colocar aqui menos-armor pra ele fazer isso pra um arquivo de texto. O menos-r de recipient, ou seja, pra quem eu quero mandar com o que eu quero encriptar. Aqui eu coloco o e-mail e simplesmente defino aqui o arquivo de texto que vai ser arquivo para magia. Tá? Use this key anyway. Ele diz que aqui a chave não é assinada ainda. Eu vou dar um y pra ele confirmar. Ele gerou um novo arquivo aqui que é o arquivo para maria.asc. Se eu der um cat nesse arquivo aqui, olha só, é um arquivo encriptado. Tá? Então, é o seguinte, eu vou pegar esse mesmo arquivo aqui e eu vou colocar na minha própria máquina, máquina host, tá? Máquina Debian aí que tá subindo essas máquinas virtuais. Na verdade, eu já coloquei esse arquivo aqui, ó. E eu vou tentar decriptar esse arquivo. Como é que eu faço isso? gpg-o, defino a saída do arquivo, saída, arquivo, menos d, o arquivo que eu quero decriptar. Então, não consegui decriptar sem chave secreta para decriptar esse arquivo. Beleza? O mesmo vai ser feito aqui. Então, eu já tenho o arquivo decriptado aqui, ó. Vou dar um cat aqui. É o mesmo arquivo, ó. O mesmo final. E agora eu vou tentar decriptar esse cara. Então, mesma coisa. gpg-o, arquivo, saída, menos d, o nome do arquivo encriptado. Então, arquivo encriptado, ponto, asc. A chave secreta, aquela mesma chave que eu fiz quando eu gerei o par de chaves. Ó, coloquei, gerou aqui o arquivo, saída. Então, se eu der uma cat no arquivo saída, tá aí a saída com o arquivo que eu encriptei nessa máquina aqui, tá? Então, você pode ver que eu peguei a mesma mensagem, eu enviei para um outro equipamento, ele não conseguiu decriptar porque ele não tem a chave secreta. Já o cara da esquerda tem a chave secreta, ele conseguiu decriptar. Então, essa é a lógica de como funciona a chave pública, a chave privada no método de encriptação utilizando a IGPG, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha clarificado de alguma forma para você como é que funciona isso. Se você gosta desse tipo de vídeo mais voltado para segurança, deixa um comentário, compartilha com seus amigos desse vídeo, um grande abraço e valeu!